Música O Sr. José Antônio é produtor rural, ele planta soja em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a mais ou menos 200 e poucos quilômetros daqui de Ribeirão Preto, onde estamos no estande da Trimble, na AgriShow 2018. O Sr. José Antônio, o Sr. veio a Trimble, conheceu o GFX 750 e ficou encantado? Sim, realmente, muito encantado. A gente tem, mas não é com essa tecnologia aí, é um pouco mais antigo, e a gente quer chegar nessa tecnologia aí, que é muito bom. E o que pode auxiliar o senhor? Eu quero, na verdade, auxiliar na dessecação, na passar veneno, pulverização, o maior problema está sendo esse, e é o que eu quero mudar isso. A precisão da máquina, do trator, é uma coisa importante. Sem dúvida, né? O maior desperdício que tem na lavoura hoje é isso, essa reposição que fica fazendo sobre produtos caros que a gente usa, então, com isso aí, eu acho que fica 100%. Tiago, por gentileza, você que atendeu o Sr. José Antônio, conversando com ele nesse bate-papo, em que o GFX 750 vai auxiliá-lo efetivamente, pela conversa que você... Cara, hoje o pessoal, sem o GFX, hoje o operador, ele opera a máquina, ele que dirige a máquina, e ele não consegue ter um alinhamento preciso com a mão, só com a visão, né? Então, hoje com o piloto automático, na verdade, não vai depender mais do operador para estar ele fazendo um alinhamento da máquina, e sim quem vai fazer é o piloto automático, é ele que vai seguir com a precisão aí de 5 centímetros, 3 centímetros. Hoje, a olho nu e com a mão, a gente não consegue, tipo, 20 centímetros de precisão, então, a precisão que ele fornece é absurda. Um facilitador tremendo. Qual que é a área de plantio do Sr. José Antônio? Hoje nós estamos com 800 hectares. É uma área enorme. É boa. São quantas máquinas trabalhando? Nós estamos com 6 máquinas. O senhor pretende colocar a tecnologia nas 6? É, no início não, vou começar devagar, né? Uma só, e depois a gente vê pra frente.